Romy Xavier, bom dia pro Kleber Ferreira, pra toda a nossa equipe, pra todo mundo sintonizado aqui nos 90.7 FM da Band News. Todo mundo ligadinho no nosso canal do YouTube, tô chegando com o noticiário do Dragão, que empatou nesse fim de semana, no sábado 0x0, contra o Red Bull Bragantino no estádio Antônio Ancioli, e perdeu a oportunidade de alcançar o Cuiabá e dar mais um passo pra deixar a zona do rebaixamento. O Cuiabá acabou empatando o seu jogo, o Atlético também empatou o seu, então a diferença se manteve a mesma, uma vitória do Dragão tiraria a equipe da lanterna do Campeonato Brasileiro depois de muito tempo, mas isso não aconteceu, o jogo acabou 0x0, um primeiro tempo em que o Red Bull Bragantino partiu bastante pra cima, teve mais volume de jogo, principalmente no ataque, buscando surpreender o Dragão, conseguir o gol da vitória. No segundo tempo, o Anderson Gomes já iniciou a segunda etapa com três substituições, mudando um pouco o estilo da equipe pra segunda etapa, buscando o gol. O Atlético até teve mais volume de jogo, conseguiu chegar mais no campo de ataque, mas não conseguiu converter as finalizações em gol, não conseguiu sair com a vitória, mas o Atlético contabilizou mais uma partida no estádio Antônio Ascioli sem sofrer gols, teve esse empate contra o Red Bull Bragantino, no empate contra o Cuiabá também não sofreu gols, e nas duas últimas vitórias em casa contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro, a defesa do Dragão não foi vazada jogando no Castelo do Dragão. E o treinador Anderson Gomes é o nosso convidado de agora, ele falou justamente sobre o resultado, sobre a postura da equipe e sobre as mudanças que ele fez logo no início do segundo tempo. Primeiro passo, quatro pontos em seis, não deu pra ganhar, a gente conquistou um ponto. Fizemos um primeiro tempo bem abaixo, a gente demorou pra poder encaixar ali no Bragantino, eles tiveram facilidade principalmente pelo meio, no segundo tempo a gente corrigiu, fez algumas trocas, a gente começou a melhorar no jogo, tivemos algumas oportunidades, e o terço final nosso ali que ficou faltando praticamente ali o gol, porque tivemos algumas oportunidades ali pra estar fazendo, como o Bragantino também teve, eu acho que o resultado foi justo de empate, as duas equipes aí somando pontos, a gente um pouquinho atrás, mas a gente continua o nosso objetivo de melhorar ainda mais na competição. Sem dúvida, o Bragantino é uma grande equipe, eles têm essa característica de ter jogadores com muita velocidade, boa técnica, e a gente imaginava que pela situação deles, eles viessem mesmo pra cima da gente, teve um pouquinho de dificuldade ali no primeiro tempo de poder encaixar ali nos três jogadores por dentro, o Jadson, o Evangelista e o Linco, e um ataque deles muito rápido, né, então a gente teve um pouquinho de dificuldade, e durante o intervalo, junto com a comissão, a gente entendeu que era necessário fazer as substituições, encaixar melhor a equipe, e funcionou, né, a gente conseguiu equilibrar mais o jogo, ter um certo domínio, e ficou faltando o gol. Tá aí a fala do treinador Anderson Gomes, ficou faltando o gol pro Dragão sair com a vitória, de fato acabou 0x0, a equipe chegou aos 26 pontos, como eu trouxe, se manteve a 3 de distância do Cuiabá, que tem 29 penúltimo colocado, e o objetivo da equipe segue sendo não ter a pior campanha da história do clube no Campeonato Brasileiro, precisa de pelo menos mais 4 pontos pra poder igualar os 30 pontos atingidos em 2012, e de mais 5 pontos pra superar essa campanha, Romes. E logo após a sua mensagem, eu trago mais informações do Dragão. Tá bom então, valeu, valeu Henrique Alcaraz, deixa eu abraçar o José lá e o Somelo, tá ligado na gente, daqui a pouquinho, já já, vou ler as mensagens de vocês que estão conosco no YouTube, enquanto isso, vai dando o seu like aí pra nós, a grande jogada, oferecimento Eurodísel, seu parceiro especialista em injeção a diesel, Ventura Península, mais do que um endereço, um estilo de vida, ligue agora pra Like Móveis e agende a sua visita, 983238200, frutos de Goiás, a fruta do pé pro seu picolé, Auto Peças Brasil, peças novas de qualidade, peças para tratores na Camargo, tem peças para motores a diesel do seu caminhão, da sua picape, a Camargo tem, a Camargo é seu distribuidor autorizado MWM, Mega Black Friday Navesa Renault, Duster Intense MT 2025 completo, a partir de 107.990, com taxa zero em 24 meses, na Mega Black Friday Navesa Renault, na Praça Nova Suíça, fala aí Henrique Alcaraz. É isso, Romy Xavier, depois do empate, o Atlético se representa hoje no CT, e já inicia a preparação para a partida contra o Atlético Paranaense, que acontece somente no próximo dia 20, por conta das duas datas FIFA que a gente vai ter nesse período, então o Dragão vai ter esse tempo de preparação, até o próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro, dessa vez fora de casa, no primeiro turno o Atlético recebeu o furacão, recebeu o furacão no Antônio Ascioli, acabou saindo derrotado, e agora busca se recuperar jogando fora de casa, jogando em Curitiba, lá na Liga Arena, antiga Arena da Baixada. E agora só uma menção, sobre o futebol feminino do Atlético, o Dragão se sagrou vice-campeão do Campeonato Goiano de 2024, a competição terminou nesse fim de semana, o campeão acabou sendo o Vila Nova, mas as meninas do Dragão fizeram um bom trabalho, terminaram na vice-liderança com 12 vitórias em 14 jogos, foram 85 gols marcados nesse campeonato, uma média próxima ali de 6 gols por partida, então foi uma grande campanha das meninas do Dragão, nessa primeira participação no Campeonato Goiano, a equipe foi apresentada no início desse ano e já conseguiu esse resultado significativo na primeira edição do Campeonato Estadual Disputada, falando sobre o futebol feminino e profissional, eles se reapresentam hoje, já iniciam a preparação para o próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro. As informações do Dragão são em nome de Vedacil de Goiás para todo o Brasil, Vedacil, orgulho goiana. Muito obrigado.